Salve, salve rapaziada! Passando aqui pra dar um recadinho rápido antes do vídeo. Se você não conhece ainda o nosso Instagram, me siga lá, arroba DragonGB7. No Instagram tem muita coisa maneira, muita coisa exclusiva, curiosidades sobre jogos, animes, séries, filmes e tudo mais. Também tem muita coisa divertida, muito vídeo exclusivo lá pro Instagram. Eu troco bastante ideia com vocês lá, interagindo, lá nos nossos stories com caixas de perguntas. Então me segue lá, arroba DragonGB7, primeiro link da descrição. Estilo superior, nameless! Uhul! Uhul! Olha o sapinho! Nice! Nossa, esse teleporte, maluco! Vou testar com noitezinha pra dar uma brincada. Vou ver se a nossa shinobi vai tá boa. Shinobizinha de leves. Antes de mais nada, lembrem-se, vamos ver onde tá cada ataque antes da gente começar a treta, demorou? Vamos ver onde tá cada ataquezinho. Que tria sonora gostosa, cara. Só caton, hein, maluco? Só caton. Essa Inquisitor também acho muito braba, cara. É muito, muito maneira. Pô, esse é o jogo mais fácil pra galera aprender a jogar jogo de luta, mano. Tá muito easy de aprender a fazer combo, cara. De verdade. Muito easy. Deixa eu voltar aqui pra trás. Cuidado aí. Pô, foi mal. Não sabia o que fazer. Tá, esse aqui tá com um bagulhinho. Que isso, né? Deu dive kick aí, mano. Ah, a minha não tem dive kick agora. Agora essa daqui tem uma paradinha. Eita, pega. O Nevers deu uma giratória de machado louco. Tá mais fácil que o Fighters. Bem mais, mano. Bora, bora. Ow. Ow. Nossa, esse tornado é apelão, hein, mano? Cuidado com o sapo do caton. Dá umas dicas aí... Em áudio? Como assim em áudio? Dica no que sentido, você quer dizer? Esse esquema de você poder usar os gols do inicial só colocando direcional mais o X, mano, é muito brabo. Agora que eu vi que ela tem double jump, mano. Nossa, essa parada aí quebra nas pernas, hein? E aí, errei o jump. Uh. Estilo superior, Neymilas. Olha o sapinho. Nice. Nossa, esse teleporte, maluco. Pior que eu não lembro mais nada. Sem prática aí, brabo. Mano, eu também não manjo nada, mas ainda tá indo. Não tô te achando. Que estranho, Léo. O Neymilas achou rapidinho. O Léo não, o Crazy. Bora, bora. O Noite versus Inquisitor. Inquisitor é uma que eu quero aprender a jogar também, cara. Na moral. Vocês serão punidos. Quer testar alguma coisa aí antes ou... Crazy? Aparentemente não. Não. Tácari, pô. Tácari, pô. Tácari, pô. Nice, hein? Esses teleportezinhos dá com noite e dá pra fazer umas paradas maneiras. Dá pra fazer umas paradas maneiras, cara. Mano, dá pra pegar no ar. Ai! Uh, que maneiro. Takari sapinho. Esse tornadinho da Kunoichi é absurdo, né, mano? Esse tornadinho da Kunoichi é um absurdo, cara. Que bravo. Que bravo, cara. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri